o que que eu que rapaz o abadão hoje com evento também no um tá um tá é que que eu vou fazer aqui agora a guerra um o oom e não é o e não tem nada mas não leva mais para o porque eu gostei eu vou pouco Moda automática Quebra rapaz Não moda automática não Pronto Essa daqui vai atrapalhar a gente Vai Quebrou E agora vai Agora vai Bora bolinho O bolinho vai entrar também na base Não vai bolinho Pera Oh Ah Pera deixa eu colocar ele Aí Será que vai Opa Pera aí Aqui não vai Né Pera aí Epa Oh Close my eyes É aqui ficou meio Deixa eu ver onde que fica melhor Assim Ele tá pegando aqui Vou tentar colocar ele pra cá A gente quebra essa árvore aqui também Utiliza ela Opa Tem alguma coisa travando ali Será que tem uma parede Uma parede Você tá vendo que tem né O bonitinho O problema desse bug É isso Tem que ficar tentando né Até ir Isso se for né Deixa eu ver Esse aqui ó Opa Jogando um girador lá pra baixo Beleza Vamos lá Esse agora vai Ó Tem uma coisa travando aqui ó Tem que ser a parede Era pra ter entrado aí Ó Tá vendo Era pra ter entrado Caramba mano Aqui era pra ter entrado hein Deve ter uma bancada aqui ó Beleza Ele tá empurrando pra baixo Deixa eu tentar colocar mais pra frente Deve ser a bancada do armeiro Será? Ah agora ele tá querendo pegar a árvore aqui ó Será que eu tenho em tudo? Deixa eu colocar aqui pra ver se Ele tenta pegar a árvore e consegue Não aqui não vai ó Aqui ele vai tentar pegar a árvore Deixa eu quebrar essa árvore Ó Opa Eu botei fé hein Ficou preso ó Tem alguma Tem uma coisinha aqui ó Agora não vou conseguir pegar Deixa eu ver se eu consigo entrar Consegui não Deixa eu posicionar ela mais pra cá Lá Opa Vai filho Será que vai? Será que vai? Será que entra nessa base? E será que tem alguma coisa também né velho? O problema dessas bases é... É isso né? Tentei tentar entrar... Ah entrei galera Ih fiquei... Ah entrei mesmo Vem cachorro vem Vem aqui vem aqui Vem aqui vem aqui Entra entra Vem cá vem cá Não cachorro vem aqui Não cachorro vem aqui Fiz umas 10 evasões Não recebo ataque Pra fazer vingança Só tô com a base toda da minha 5 O Dark cantando me lembrou do tempo que eu estudei no IF Né? Eu só ouvia Tchelibral Junior Agora tá tocando The Offspring As vezes ele trava assim mesmo Sem nada né Se fosse qualquer pancada Você conseguiria quebrar com o machado A pancada do armário Você consegue quebrar com o machado? Mito Hoje mesmo eu travei Né? Bauau Recicladora Não vai ter nada aqui Não tem nada Ah não lembrei dessa base Eu já entrei nessa base galera Eu já entrei nessa base Ah o baú aqui ó Dá pra quebrar o baú pela parede também? Mas não Dessa eu não sabia não Nunca eu consegui quebrar não Era o baú aqui ó Que tava na minha frente Era a bancada do armário mesmo não Ó Tem outro baú aqui ó Eu consegui passar Ó porque eu consegui passar O baú ele tá aqui O outro baú tá aqui ó Eu passei pela quininha Tá vendo ó Pode ver que naquela hora eu travei aqui Eu até travei aqui ó Aí eu pude Né? Beleza Vitor Jogo nem é bugado né Ih cara Bem agora Quem poderá me ajudar? Se o cachorro tá aqui dentro Quem vai matar o seu piso lá fora? Ixi Cachorro E agora cachorro? O que isso faz? Olha lá ele morto na parede Cara Ah não Ah não E o pior é que eu vou deixar essas coisas Tudo aqui dentro tá? Não valeu a pena O cachorro morto na parede Pô cachorro Caraca doidera Ah essa foi Sunny Não quero E o cachorro tá ali mordendo Não sei quem O cachorro Caramba Deixa eu ver Acho que só tem isso Ah Prego Vou querer prego Satinha de feijão Textura militar Não tem mais nada não O gerador Não dá pra pegar ele E pior que tem Outro canto da base Cara E agora? O que eu vou fazer pra Pô tem mais um aqui? O que que é isso aqui? Moto Parede De level 4 É Não tem mais não Não tem mais não Aqui já é a Árvore que ele tá tentando A parede de level 4 Vambora Como que você acha? Tá aí Ô doidera Eu vou fechar o jogo E Abrir ele de novo Deixa eu ver o que que eu vou fazer aqui Cadê meu racha cuca? Eu Eu Deixa eu fechar o jogo E abrir ele de novo Não Não Se eu pegar E se eu ter quebrar isso aqui Entendeu? Não tem outro caminho Deixa eu ver Deixa eu ver Se eu for por aqui A não ser se eu for colocar O que você falou Se eu for colocar o gerador aqui Até que tem baú na frente Vamos lá Eu devia ter colocado Caramba Não me fecha não Caramba Não me fechou ainda Essa pega Quebrou minha roupa É bom É bom fazer assim Que eu Passo com calma Ali Sem pressa Eu ia tentar Me esconder ali Dos zumbis Ainda bem que eu peguei Bastante kit Aí caramba Ficou muito colado Será que vai? Peraí Aqui o automático Tá pegando Primeiro Quebrou minha roupa Quebrou minha roupa Quebrou minha roupa Tá Pegar logo Essa daqui Caramba Não podia Não Não Da hora Pegar três javes inglesas Ainda bem que eu deixei A motoca cheia Né galera Olha aí 74 Espeito Amarelo Amarelo Aqui tem uma parede Não é janela Pode acertar A vontade É Essa água Deixa essa água Pedra Não quero nada não Amarela Vermelha Beleza Espeito ali Roupa também Aqui tem Mais um breganet Olha aí galera Até gastaram C4 Garoto 81 Tem mais um baú Aqui no meio Centralizado 89 Olha a roupa Completa aqui Caramba Os machadinhos Estão quebrando Velho Aí Machadinhos Estão quebrando É que eu usei Aquela Deixa eu ver o que tem Aqui Um Dois E Três 96 Hein galera Passa de serra Rapaz Caraca E aí mano Eu tenho que tomar cuidado Ali com o C4 Né Um filtro Só Vou deixar Vou deixar Estou precisando De filtro Uma pilha Para quem está Precisa de filtro Olha isso daí Dá até uma tristeza Né A vermelha Também Cara Não precisa vermelha Não 25 bilhetes verdes Eu só pego ele Tem mais Tem esse baú Deixa eu ver A gente pegou Esse baú Aqui não tem Tem só esse baú Só então Para a gente pegar Tá Olha o Big One A roupa Tá novinha Né Galera Olha os zumbis Pico Bando Ah Então deixa É Alumínios E aí galera Que que eu troco Tá bom assim né Fechou Eu tô Tem que tomar cuidado Com o C4 Explodindo Essa pega Eu ia deixar Essa katana Mas ela tá Devera Novinha Ainda Digamos Certo Fechou Garoto Muito bom Hein Conseguimos Entrar aí na base Deixa eu ver Aqui 29 Pronto Agora sim Vamos fechar O jogo Aqui Perdi o gerador Não vou voltar Para pegar o gerador Se voltar Ali já era É game over Para mim Né Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma